Loqueta Music Os melhores lançamentos Kevin O O O O O A O O O O O O O Amor, vem amor, bota amor e o amor, 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 vem amor, bota amor e o amor, vai amor, vem amor, bota amor e o amor Tenta, entra babão de dão, desce, desce babão de dão, tenta, entra babão de dão, aqui é o que mostenta ação, aqui é o que mostenta ação E aí DJ Juan, tá bravo demais, hein cachorro? É o verdinho vilão E arapuca tá formada no peito do jacaré, saí da BTR e fui parar no São José Nós é o crime, não formar carro, hoje é dia de treva e se me chama eu vou, hoje é dia de treva, me chama amor Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor, então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Céu, céu que manja aqui no pão Iranha a brotar aqui que tu vai ver o que é bom Tenta, tenta, pabondidão Desce pra bandidão Tenta, tenta, pabondidão Aqui é o que nos tenta ser Tenta, tenta, pabondidão Desce, desce pra bandidão Tenta, tenta, pabondidão Aqui é o que nos tenta ser Vem, amor, bota amor, impurra amor Céu, tenta, pabondidão Desce, desce, babão de dentro Tenta, babão de dentro Aqui é o que ostenta ação E aí DJ Juan Tá bravo demais, hein cachorro É o verdinho vilão